Saudações, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, vocês estão notando que tá uma luz, uma escuridão, umas trevas, algo meio mórbido. Por quê? Eu vou explicar o motivo, por que que tá tão escuro e por que Vivi tá com cara de fantasminha. Sim, sim, eu admito, tá? Tá sim, por quê? Porque a minha luminária, a luz que eu utilizo pra filmar, ela queimou, então eu tô usando uma luz de LED e essa luz de LED, ela é muito, muito assim, sabe? Explode na cara, muito branca, só que ao mesmo tempo ficou escuro no fundo, ficou essas trevas ao fundo, então assim, eu vou até filmar meio rápido, porque eu não gosto de escuridão, eu odeio escuridão, tenho muito medo, tá? Mas você tá aí do meu lado, a gente tá junto, então assim, você me protege, eu te protejo... Não, corta essa. Hoje eu quero falar com você sobre uma série que eu assisti e terminei de assistir essa semana, que é a True Dictative. Eu não sei pronunciar muito bem inglês, né? Mas você já sabe disso, mas eu sempre falo a mesma coisa, porque vai que é uma pessoa nova que tá chegando no canal e não sabe desse detalhe de Viviane, né? E é isso mesmo. True Dictative. Vou colocar tudo aí na descrição pra vocês. True Dictative. É uma série da HBO, que é uma série que foi... Ela foi indicada por um amigo meu, o Sandro Shaolin, do canal Joga Nerds. Aliás, o canal dele também tá na descrição desse vídeo, pra você ir até lá, se inscrever no canal e conhecer esse canal, que é um canal totalmente ligado à cultura nerd, que é essa cultura que a gente ama tanto. É um canal que eu super recomendo, que tá, aliás, tá aqui na minha box. Então, assim, esses canais que eu coloquei são canais muito bons, que eu super indico pra vocês. E o Sandro, ele falou, Vivi, você já assistiu essa série? Na verdade, ele mandou o trailer. O trailer, né, da série, o trailer oficial. Eu fiquei desesperada pra começar a assistir. São com dois atores famosos, que eu não vou pronunciar, porque como eu sou horrível de inglês, eu não vou, né, falar quais são os nomes desses atores, porque praticamente eu não vou conseguir fazer essa pronúncia. Mas são dois atores que eu amo muito, que são excelentes, excelentes, que, aliás, na série eles estão, assim, fenomenais, estão extraordinários. E um deles é o Woody Harrison, não sei se é assim que pronuncia. E essa série, pessoal, a princípio você pode falar, poxa vida, mas é mais uma série de detetive que você vai indicar pra gente, Vivi? Não. É uma série detetive, mas ela tem uma pegada, pessoal, uma pegada diferente. Não é uma simples série de detetive. Aliás, essa é a primeira temporada. Então, se você quer assistir, tá procurando uma série pra você assistir, assista a True Detective, detetive, eu vou falar detetive, True Detective, que você vai gostar muito. Tá na primeira temporada, né? A segunda temporada, se eu não me engano, eles já estão fazendo, ou não, tá? Eu não tenho bem, não tô bem certa disso, mas acredito que sim. Tenho que acreditar que sim, né? Porque é uma coisa que eu gostei muito. E essa série, pessoal, como eu disse pra vocês, não é uma simples série de detetive, de descobrir casos, de serial killer. Pode ser que tenha tudo isso envolvido, mas é algo além. Algo além. Vai muito além disso. Você vai pegar um carisma muito grande pelos personagens da história, principalmente, lógico, né? Os protagonistas, que é o Mart e o Rust. Esses dois personagens protagonistas são, assim, dez. Ao mesmo tempo, eles têm um contraste um com o outro, dá a impressão que um é de um jeito, o outro é completamente, é como se fosse café com leite. Mas, com o café com leite, eles se completam, tá? É totalmente diferente, né? O leite e o café. Mas, ao mesmo tempo, os dois juntos, eles são perfeitos. Fazem um trabalho interessantíssimo. E esse trabalho deles, de investigação, é demais. Os outros personagens, toda a história da narrativa envolvida é muito estimulante a você assistir. Ela é interessante, pessoal, porque ela é uma série de detetive. que fala sobre coisas, assim, né, chocantes, como serial killer, assassinatos, etc. Mas ela tem uma jogada diferente. Nunca eu posso utilizar uma palavra pra você poder entender o que eu tô querendo dizer. Ela tem uma jogada mais puxada pro lado do diálogo. Tem muito diálogo na série. Tem muita conversa. Isso vai ter demais. A série toda, você vai notar que os personagens falam muito, conversam muito. E você tem que prestar atenção nesses diálogos. Porque, pra mim, é a parte mais interessante de toda... De tudo. Aliás, uma das, né? Porque, pra mim, quando terminou o último capítulo, eu fiquei, assim, praticamente estirada no sofá, meio que querendo entrar em depressão, porque acabou a série, né? É pra tudo isso? Não sei se é pra tudo isso, mas eu sou exagerada. E quando eu gosto de alguma coisa, eu amo muito, tá? Eu tô sendo sincera com você. Eu gosto demais. E essa série, pra mim, ela mexeu muito comigo. Eu não sei o que... Por quê? A abertura da série, pra você ter uma ideia, tem uma música. Eu não sei o nome do cantor ou dos cantores, porque é um homem e uma mulher. Mas que trilha, pessoal? Aliás, a série foi indicada em... Parece-me, né? Ela ganhou em quatro categorias na premiação do EME das séries, etc. Muito boa. Muito boa mesmo a série. Ela teve quatro premiações, se eu não me engano. Coloca aí nos comentários se é isso mesmo, se eu não tô falando bobagem. E ela mexe com você de uma forma que você se sente tocado a querer entender e conhecer esses personagens que envolvem toda a história. Há momentos que você vai sentir uma certa... Um certo envolvimento com os personagens e vai ter momento que você vai pensar se é aquilo mesmo ou não. Será que a personalidade daquele personagem que tá se apresentando pra você conforme os episódios? É aquilo mesmo ou é pura enganação? Será que é uma máscara? É verdadeiro? Não é verdadeiro? Até que ponto a gente acredita em alguma coisa e a gente vai até o final? A série me fez pensar em muitas coisas, né? Quando você quer alguma coisa na sua vida e você vai até o fim, mesmo que seja pra você deixar outras coisas ou pessoas pra trás. E a série me fez pensar nisso. Então, como eu disse, não é uma simples série de detetive. Ela tem uma jogada interessantíssima nessa parte do diálogo, sim. Mas ela tem um... Eu não tô conseguindo usar a palavra que eu poderia utilizar pra você entender. Mas é mais ou menos isso. Olha, não tem nada a ver, mas ela tem um aroma diferenciado. Como eu disse pra vocês, a abertura da série é esplendorosa. Você vai querer assistir a abertura e erguer o volume nas alturas pra você ouvir? É claro, você tem que assistir com a luz apagada. Apague a luz pra você poder assistir e se envolver mais. Não sei, mas apague. Assista. Você ergue o som bem alto ou coloque um fone de ouvido pro som entrar bem dentro da sua mente. Aquela música de início, aquela abertura, aquelas imagens que aparecem no início, aquilo é fortíssimo. Aquilo mexeu comigo de tal forma que só abertura pra mim já vale muita coisa. Quando os personagens se apresentaram ao público, eu fiquei... Eu me apaixonei pelos dois protagonistas. São interessantíssimos. como eu disse, eles são contrastantes. Parece que não combinam em nada. Parece que vão se odiar. Ou não. Como é que dizem? Aquela coisa antiga que você já deve ter ouvido milhões de vezes. Os polos diferentes, os diferentes se atraem. E às vezes acontece isso na nossa vida. A gente tá às vezes sentada de lado de alguém aí na sala de aula ou no trabalho ou no dia a dia, aquela pessoa que se passa do lado, que você tá ali todo dia. Ela não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a sua vida. Porém, tem alguma coisa que quando você tá do lado dela, você começa a conversar e a ela te atrai os dois têm uma atração. Eu não tô falando atração sexual, atração porque um vai gostar do outro. Não tem nada a ver com isso. Eu tô falando atração no sentido de amizade, de contribuição, de colaboração, de companhia, de companheirismo. Esse acho que é o legal da série. Esse é o interessante da série. São os personagens. É a narrativa da história. Às vezes, você até se esquece e querer descobrir quem é o serial killer, quem é o assassino. Isso é pouco importante na série. O mais importante são os valores. O mais importante é a amizade. Pode-se passar anos. Um, dois, três, quatro, cinco. A amizade, se ela for verdadeira, se ela for fiel, ela é pra sempre. Falei bastante. Não sei se é isso, é isso mesmo que você queria ouvir, se você tava procurando uma resenha sobre a série True Dictative. Porém, essa é uma opinião pessoal minha, ok? Não é a opinião de alguém que é estudada nisso, que trabalha com isso, pelo contrário. É a opinião de alguém que assiste séries, que gosta de assistir, e que gosta de dar opinião. Por quê? Por que não, né? O mundo tá aí pra isso, o YouTube tá aí pra isso. E eu convido você, se você, caso você não seja inscrito ou inscrita, a se inscrever no canal Gargamel Verde, ok? Esse canal aí que eu falo, o que é nosso, porque é nosso, é nosso cantinho, é nosso ponto de encontro, o local onde a gente se encontra pra gente trocar ideias, pra gente interagir um com o outro. Coloca nos comentários aí, não tenha preguiça de digitar não, nem que seja um oizinho básico, tá? Só pra dizer que você tá aí, porque não adianta você ficar só me olhando no olho, não, tem que falar alguma coisa, tem que falar um oizinho de vez em quando, que eu fico feliz, meu coração fica feliz, tá? Pessoal, obrigada por você ficar até o final do vídeo, eu vou ficando por aqui então, beijo gamer, até a próxima, cadê o botão? Tchau!